Vocês se lembram que nós viemos aqui na época da chuva e nós conversamos com o proprietário aqui do loteamento do Paraná, onde aqui em frente à escola Carmen Schneider aconteceu um transtorno e hoje nós estamos de volta. Na verdade sim, demorou mais um pouco, mas agora nós vamos ver a forma que vai ficar, o jeito que vai ficar, porque agora realmente essa parte aqui está sendo resolvida. Luciano, bom, até que enfim parou a chuva, teve um pouquinho de demora, mas agora vai ser concluído, né? Demorou um pouquinho mais, mas a gente se comprometeu com a sociedade, com o Sapezal, iríamos terminar, iríamos fazer, cessou um pouco a chuva e a gente está aqui honrando com o nosso compromisso que a Paraná tem com o Sapezal. Bom, a gente nota realmente que as coisas vão ficar do jeito que você encontrou, aqui era um asfalto bonitinho, arrumadinho, sem lama, né? Isso, a gente vai deixar a pavimentação como era e a gente pede desculpa para a população pelo transtorno que a gente causou, mas infelizmente a chuva, chovendo mais do que o... está chovendo muito, então agora cessando a gente está aí terminando e deixar do jeito que a gente pegou, pavão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.